Música Morisse a família ida normalmente e a inanida no amanida O de ela morisse do Loron, mas bem a realidade é tudo Senhora Lúcia é me da nebe Morisse Mesa, que lei é parceiro Mas bem a vontade na fatia no domín, onde busca serviço Lhe o se dá lá no iuém, onde sustenta a barriga o anqueak nebe A toa tena conaba Senhora Lúcia é me da nebe Morisse Mesa, que lei é me da nebe Morisse Mesa Tu irmeita acompanha a pacota de informação nebe ZMN para Parana Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15. A CIDADE NO BRASIL Então a gente achava que eu tinha presença em um dos deputados para a casa dos homens. Enquanto se achava que a gente tinha um pouco de vida que a gente tinha espérito para encerraria e para a casa dos homens. O que é isso? Nosso tempo foi curto com 15%, e agora é 14%. Nesse tempo foi curto com que tiver mais idade, mas no momento foi curto com a gente. Nós vamos mesmo com as pessoas ou depois nós vamos lá, 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 vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Estou em S.D. em 5º e eu não moro em casa. Eu moro em S.M.P. 1º e eu moro em S.D. A gente mora em S.M.P., em S.M.P. 1º e eu moro em S.M.P. 1º. Quando nós moramos em casa, nós moramos em casa. Agora, nós moramos em casa e nós moramos em casa. Nós moramos em casa e moramos em casa. Depois, quando eu fui a casa, eu fui a casa e tudo mais. Eu fui a casa e tudo mais. Aí, durante a escola, eu fui a casa, ou fotografia, ou eu fui a casa, eu fui a casa. E aí, eu fui a casa? Eu fui a casa, eu fui a casa, eu fui a casa e eu fui a casa em 97. Eu vou dizer que eu sou eu sou eu que não estou a fazer o que eu sou eu. Quando eu vou dizer que eu sou eu, eu vou dizer que eu sou eu, eu vou dizer que eu sou eu. A garantia de garantia. Quando a gente trabalha, a gente trabalha muito mal. Quando a gente trabalha, a gente trabalha com problemas. A gente trabalha com a gente trabalha com a gente. A gente trabalha com a gente trabalha com a gente. A gente trabalha com a gente trabalha com a gente. A gente trabalha com a gente trabalha com a gente. A gente trabalha com a gente trabalha com a gente trabalha com a gente trabalha com a gente. O que é isso? Quando você pensa em ver os dias, aí você vai ganhar um pouco. Para mim, você vai ganhar dinheiro e você não está com ele. Fui, você não está com dinheiro em casa, deu a vontade em casa. Onde está tudo, ele não está com medo. Depois fizemos com a chance de ver com uma possibilidade para a spenta-da em suas suas vidas. O que é que eu conheço? Eu adoraria minha vida em um salão. Eu estou aqui no meu coração. Se eu morrer e eu estou a ser que eu não me desculpa. Ou seja, eu não tenho a ser que não me desculpa. Eu não tenho a ser que eu não me desculpa. Eu não tenho a ser que eu não me desculpa. Eu nunca me desculpa. Então, eu agradeço para eu. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. A CIDADE NO BRASIL 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 E isso é como acontece quando a gente não tem as coisas. E isso é como aconteceu quando a gente não tem uma carga. Agora, se a gente não tem a carga de roupa, ou quando a gente não tem, a gente não tem a carga de roupa. Quando a gente não tem a carga de roupa. Então, o que a gente faz isso? Talvez a gente não tem que pegar os livros, porque a gente não tem que pegar a situação, A CIDADE NO BRASIL 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 EQUIPA COBERTURA Gêmen